Música O tempo deve continuar instável este final de semana e os amantes dos esportes aquáticos devem tomar cuidado. A Marinha Brasileira emitiu um alerta de mau tempo onde os ventos podem chegar a 70 km por hora e as ondas até 4 metros de altura. Neste sábado e domingo a previsão é de sol entre nuvens com temperatura mínima de 23 graus e máxima de 26. Música